Olá Umbandistas, tudo bem? Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil e você está na minha escola online chamada de Instituto Adérito Simões. Aqui nessa lista de vídeos eu vou te ensinar, são os tutoriais para que você possa acessar as nossas aulas e entender como funciona a plataforma. Então eu vou colocar a plataforma aqui para que você nos acompanhe. Ali em cima, está vendo? Tem um verdinho no meio da tela na parte de cima. Eu não consigo colocar o mouse aí para você, mas ali em cima tem. Ali é o botão Home, ou seja, toda vez que você se perder dentro da plataforma, clica ali que volta aqui para o início. Ali em cima, na direita, está escrito Entrar. Está vendo aqui? Entrar. Se eu clico ali e entrar, eu tenho um lugar para pôr o e-mail. Esses são os dois e-mails que eu tenho aqui de cadastro. E aqui o lugar para eu pôr a senha. Por quê? Porque quando eu concluir a compra, é aqui que eu vou fazer o meu login. Depois de logado, você pode fazer isso de forma automática. O teu aplicativo, ou para Android tem aplicativo, ou aí mesmo no teu celular, pode ser um iPhone, um sistema iOS, você pode configurar para que seja automático. Você quer fazer usando os seus dados do Facebook? É só clicar aqui. Usar Facebook. Se você esqueceu a senha, clica aqui. Esqueceu a senha e vai ser direcionado aqui no cantinho embaixo. Certo? Não possui conta? Bate em criar conta e vai ser criado. Como é que funciona a nossa plataforma? Está vendo esse botãozinho aqui, laranja? Assine a partir de R$ 25,90 por mês. Por quê? A nossa plataforma é por assinatura. Este valor, R$ 25,90 por mês, que é o valor do dia 12 de novembro de 2018, às 11 horas da manhã, é o valor da mensalidade. Todos os meses, você vai pagar R$ 25,90. Claro que se você fizer um plano trimestral, a cada três meses, você vai pagar o valor específico do plano e assim por diante, podendo parcelar. Eu já vou entrar nesse contexto. Eu dei aula agora, está arranhando um pouco a voz. Essa assinatura é como se fosse a Netflix. Cai todo mês, mas todos os cursos abrem uma assinatura, ou seja, pagamento de uma mensalidade. Abre todos os cursos. Quais? Esses que estão rolando aqui? Não, ó. Todos esses cursos. Mas aqueles que eu estou gravando e postando. Por enquanto, nós temos esses. Se não me engano, são 23 até o momento. Vamos voltar lá, ó. Vou clicar aqui na florzinha. Vai lá para o começo. Então, vamos dizer que eu gostei. Abre tudo. Sim, abre todos os cursos. Dá direito a baixar todas as apostilas. Poxa, bacana, legal, hein? Eu quero assinar. Você clica naquele botão e abre aqui o local para você colocar o seu nome. Seu e-mail, contato, arroba, aderitosimões.com.br Vou repetir. Contato, ó, já está aqui embaixo. Bonitinho. Ele já vai botar uma senha ali embaixo. Legal. Vamos confirmar. Tem que ter oito dígitos a senha. Não é igual, né? Tem como. Eu vou colocar outra senha. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha. Não sei se é igual a sua. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha. Iluminou aqui embaixo, continuar. Daqui em diante, você aperta continuar. E aí você é remetido à página. Para poder concluir a compra. Mas eu não vou fazer por aqui. Vou fazer por outro lado. Eu voltei lá para o início. E vou aqui, ó, clicar em qualquer aula. Está vendo que tem um cadeado aqui? Embaixo, na aulinha. Teoria do sacerdócio, módulo básico 01. Tem um cadeadinho. Por quê? Porque eu não estou logado. Ou porque eu não tenho um plano adquirido. Vou clicar aqui. Vai me mandar para a tela de aula do curso Teoria do Sacerdócio. São 20 aulas. 9 horas e 21 minutos. Esse primeiro módulo tem um material complementar. Aqui o botão de assinatura. Aqui as aulas de forma encadeada. E aqui o material disponível para você fazer o download. Eu vou fazer, então, essa segunda aula. Eu gostei. Quero ver. Não tenho plano. Então, eu tenho que vir e preencher para que eu possa adquirir. Para que eu possa ter este plano. Então, pode ser por qualquer forma. Clicando aqui, assine, você preenche. Você pode, aqui, clicar em uma aula fechada e você tem acesso. E assim, trabalhar aqui dentro. Vamos dizer, então, que eu vou entrar com este aqui. Não, não vou entrar. Porque está inválido. Não tem. É outra senha. Olha quantos alunos tem, hein? Está bacana. 67 horas já. 673 alunos neste dia. Vou colocar visualizar o site. E vou entrar aqui. Ótimo. Eu tenho já um cadastro. E aqui tenho as condições de pagamento. Ou seja, eu quero pagar todo mês. Não quero fazer um vínculo maior do que um mês com você, Adérito. Então, você pode escolher aqui. E inserir os seus dados. Ó, é R$ 29,90 por mês se você quiser pagar mensal. Eu não tenho um cartão de crédito, Adérito. Não tenho. Clica aqui do lado. Pagar com o boleto. Pronto. Vai gerar um boleto com o valor referido. E você tem dois dias para realizar esse pagamento. Vou fechar. Não quero. Eu vou lá de novo. Beleza. Como é que funciona esse trimestral? Funciona assim. Ou você paga à vista este valor de 1, uma parcela de R$ 89,70. Ou três parcelas de R$ 29,90. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte. Você não precisa vir gerar um boleto todo mês. Hum, esqueci de pagar. Oh, meu Deus do céu. Não deu. Você paga um a cada três meses. Ou você pode fazer pelo cartão de crédito. Três parcelas e renova automático. Ou uma parcela. Ou duas. Aí você estuda três meses. Vamos dizer que eu não quero. Eu quero me comprometer com R$ 25,90 por mês. Mas durante seis meses. Você clica aqui. E o mesmo procedimento. Coloca os dados do cartão. Não precisa ser o seu. Pode ser o cartão de qualquer pessoa. Na verdade é uma pessoa que saiba que você está passando o cartão. De qualquer pessoa já não pode. Aí não dá. Ou pagar com o boleto. Legal, não é? Facinho. Então eu vou voltar aqui para mim. Vai lá fechar. Isso. Bota aqui a minha cara de novo. Entendeu o plano? É muito facinho. Cadastro e bota o plano para funcionar. Essa parte é facinho. Dá acesso a todos os cursos. E agora eu vou encerrar esse vídeo para te ensinar como é que mexe. Ali nas aulas. Como é que funciona. Lá dentro da plataforma. Depois de já adquirido o plano. Oh! Tchau! Obrigado.